Boa tarde, o Jornal Taguacês está aqui mais uma vez, desta vez entrevistando o meu amigo e companheiro deputado federal João Daniel de Sergipe. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Jeová. Boa tarde a todos do Jornal Taguacês. É um prazer estarmos aqui falando para esta importante comunicação democrática do povo brasileiro. O deputado, o senhor que é um homem, seguidor da terra, vem do MST, é uma pessoa que tem muita preocupação, principalmente com a questão do agrotóxico. Mais 69 agrotóxicos foram liberados pelo governo Bolsonaro, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como é que o senhor vê isso? Olha, o maior absurdo, o governo Bolsonaro tem trabalhado para liberar, sem nenhum limite, para as grandes multinacionais que produzem veneno, agrotóxico. No dia de ontem, foi 63 novos agrotóxicos liberados. Vários deles, proibidos em vários países. Só este ano, já vai próximo de 360 agrotóxicos liberados no Brasil. É a doença, através dos alimentos, que o governo faz sem nenhum limite, sem respeito a todo um debate que existe de alimento saudável, da produção agroecológica, da produção orgânica neste país. É um governo entregue às multinacionais que produzem o agrotóxico e, ao mesmo tempo, produzem remédios, porque é a indústria poderosa do grande capital que não vê a vida, vê apenas valores econômicos. Isso é triste e lamentável. Deputado João Daniel, o senhor, como coordenador do núcleo aglário da bancada do PT na Câmara, o senhor integra a comissão que faz, recentemente, diligências ao Estado de Pernambuco para ver o caso da decisão judicial que envolve o assentamento. Como é que o senhor vê? Olha, um centro de formação, uma escola, a Escola Paulo Freire, no assentamento Normandia, em Caruaru, Pernambuco, agora o governo Bolsonaro, através do INCRA, quer despejar e destruir uma escola com fábrica, com indústria, com um processo de formação de mais de 1.500 jovens já formados em cursos formais, com parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, com o Instituto Federal de Pernambuco, com várias universidades. O Instituto Paulo Freire. Exatamente. Então, a Escola Paulo Freire é 20 anos de história, de luta, construída com muito trabalho, com muito suor, pelos trabalhadores e trabalhadoras da Normandia e do MST de Pernambuco, que pertence como patrimônio da classe trabalhadora brasileira. O governo quer destruir porque o governo não gosta de Paulo Freire, não gosta de movimento social, não gosta da libertação do povo. É lamentável. Mas nós fizemos a diligência, participemos de cinco audiências, desde o Tribunal Regional Federal, quinta região, até o promotor do caso, procurador da República, lá da comarca de Caruaru, o juiz, o governo do Estado, o apoio popular, participamos de um ato público, um ato político na Escola Paulo Freire, com milhares de pessoas e lideranças e parlamentares. O apoio da sociedade está vindo do mundo inteiro, um repúdio a essa forma truculenta, reacionária do governo Bolsonaro e do INCRA contra os assentamentos, contra a reforma agrária e contra a Escola Paulo Freire. Deputado, por último, nós não poderíamos deixar. Daquilo que nós já sabíamos, o ex-presidente, ex-presidente não, que eu não gosto nem de falar o nome, Michel Temer, vai ao Roda Viva e simplesmente declarou a verdade, que deu golpe. Como é que o senhor vê isso? Olha, nós que acompanhamos, e você foi um dos que acompanhou todo este processo e conhecemos de perto toda aquela encenação midiática organizada pela grande mídia, pela Fiesp, pela elite brasileira, que resolveu, após quatro derrotas nas urnas, democraticamente, dar um golpe no Brasil. O golpe foi liderado pela elite, pela grande mídia e, nesta casa, coordenada por o seu Eduardo Cunha e Aécio Neves. Foram os principais líderes que articularam o golpe para retirar o mandato legítimo da presidenta Dilma. Até o beneficiário golpista, Michel Temer, que conspirou, diz publicamente que foi um golpe. Só o Supremo Tribunal Federal brasileiro é que não enxergou ainda que a Constituição brasileira foi desrespeitada no momento em que uma presidenta eleita democraticamente é retirada do mandato sem ter cometido o crime. Foi reconhecido o crime de responsabilidade fiscal. Ora, os consultores, os auditores, todos os mais bem preparados sabem que a grande maioria dos governos, dos prefeitos, dos ex-presidentes, fizeram movimentação financeira iguais a que a presidenta Dilma na maior normalidade. Isso é normal. O que não seria normal era a presidenta Dilma deixar de pagar, por exemplo, garantir a safra na região semiárida, tendo recursos de fontes federais que estavam em outras fontes ou em bancos estatais. Portanto, não houve crime nenhum. E esse é o reconhecimento mais importante, porque os jornalistas já reconhecem, até a pessoa que preparou o impeachment... O continente já reconheceu. Exatamente. Até a jurídica, a jurista que preparou, esse processo disse que foi um golpe. Então, portanto, nós repetimos toda semana. O Brasil está com o presidente Lula preso, o Brasil retirou à força uma presidenta legítima para colocar no Palácio do Planalto um canalha miliciano que representa o que há de mais pequeno da história da humanidade como ser humano. Como dirigente, como presidente de Estado, nunca foi, nunca será e não pode ser respeitado porque foi eleito por um golpe nesse país. O golpe que tirou a presidenta Dilma, o golpe que prendeu o presidente Lula, o golpe que aprovou as três reformas que está terminando a terceira de ser aprovada, que foi a emenda 95, que foi a reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência. E que colocou Bolsonaro miliciano no poder no Palácio do Planalto. Lamentável. Deputado João Paulo Daniel de Sergipe, o jornal Taguacei agradece. E eu quero aqui pedir a vocês que curtam as nossas páginas, compartilhem e vamos fazer de um jornalismo melhor, da forma que o nosso deputado está falando. Eu deixo à vontade a você, deputado, a despedir do seu eleitor. Um grande abraço a todos que acompanham esta mídia democrática, a Jeová e toda a equipe que se esforçam para dar à população brasileira e à população de Brasília e das cidades satélites uma informação decente, de qualidade, democrática e verdadeira. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.